A gente muda de assunto para mostrar que uma mulher de 30 anos morreu ao ser atropelada por um ônibus na Rodovia do Sol no bairro Aeroporto. O acidente aconteceu na noite de domingo. A mulher de 30 anos foi atropelada por um ônibus neste ponto da Rodovia do Sol no bairro Aeroporto. O SAMU foi acionado, mas a vítima já estava sem vida. A polícia militar informou que ao chegar ao local não encontrou o motorista do ônibus de 42 anos. Os militares foram então à garagem da empresa que ele trabalha no bairro Muxaba. Ao ser abordado, o homem disse que não viu o acidente, mas que ficou sabendo do atropelamento quando estava chegando na garagem. Segundo a polícia militar, o motorista do coletivo se recusou a fazer o teste do bafômetro, mas ainda segundo a PM, ele não apresentava sinais de embriaguez. O motorista foi encaminhado novamente para o local do acidente e depois encaminhado para a delegacia de Guarapari, onde prestou depoimento e foi liberado. O corpo da mulher foi recolhido pelo Rabecão e encaminhado para o DML de Vitória para ser necropsiado e posteriormente liberado para os familiares.